A educação de Caxias conseguiu destaque no índice de desenvolvimento da educação básica. A meta do Ministério da Educação para Caxias em 2019 foi de 4,5, mas o município conseguiu 4,8. Eles estão chegando nessa superação dessa meta, mas com base e resiliência e ao mesmo tempo com sustentabilidade. A ideia é fazer com que a gente continue crescendo e não haja mais essas quebras entre um ano e outro. Algumas escolas atingiram índices que superaram a expectativa, muito acima da média nacional. Já outras superaram seus próprios desafios internos. Nos anos finais, a escola Guilmar Assunção saiu de 4,5 para 4,7. Colégio Militar Débora Pereira saiu de 3,3 para 4,0. A escola Antônio Rosa de Lima, no povoado Sítio, saiu de 2,3 para 2,7. Nos anos finais, as notas foram bem elevadas. A escola Gilberto Barbosa, no centro de Caxias, atingiu 6,3. A escola Sinha Castelo saiu de 4,7 para 5,7. O educandário Eva Silva Magalhães, de 5,5 para 5,7. A escola Santos Dumont, de 5,1 para 5,6. Lourdes Feitosa, de 5,3 para 6,2. E a escola Paulo Marinho, de 6,5 para 6,7. O melhor índice do município. O ano passado, em 2019, nós atingimos no nosso IDEB 6,7. O nosso anterior era 6,5. Colocamos como meta 6,8. E nós, a escola Paulo Marinho, é a primeira no município de Caxias. Se a sua meta é 4, eu queria que você chegasse a 5. Você acha que é possível? Então, esse desafio foi lançado e as escolas conseguiram fazer isso. A secretária afirma que o IDEB também revela desafios que precisam ser enfrentados. Apontam melhorias que devem ser implementadas, além das que já estão sendo feitas. Há exemplo da infraestrutura das escolas e práticas pedagógicas. E, infelizmente, nós ainda temos muitas escolas que ou não cresceram, não alcançaram a sua meta, ou decresceram 0,0% O que a gente vê nisso é que tudo isso servirá para nós, enquanto educadores, enquanto secretaria, enquanto poder executivo, de pensar a avaliação e repensar, inclusive, como é que serão daqui para frente o trabalho que será feito na sala de aula, a prática pedagógica. A secretária também acredita que o IDEB deva passar por mudanças para que seja mais abrangente, uma vez que, somente avaliando os conhecimentos de português e matemática, não é possível dizer sobre tudo numa realidade escolar. Então, há uma necessidade mesmo de haver um crescimento e uma mudança nisso. Há estudos, há pesquisas já no sentido de mostrar que é possível, sim, avaliar as escolas, mas também ver toda essa questão de estrutura física, a relação entre família e escola, o próprio PPP da escola, tudo isso, a partir de 2021, com toda certeza, haverá uma grande mudança no Saeb. E isso ajudará os municípios.